Pai, como muita gente sabe que eu tava na Eclê, aquilo atrapalhou. É só pra mim que eu tô morando na Eclê. Não tô, pai, tu na Eclê não, como? Pai, isso que é a informação que eu posso sonar, né? Que fizeste audições e tudo. Meu irmão, não tô na Eclê. É uma história muito grande. Podes contar? Tipo, tudo o que se passou na Eclê. Foi um ensaio, foi uma novela. Mas o que é que, a primeira coisa... Foi uma peça teatral. Vamos, 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 vamos colocar assim, conversa de uma, assim, no princípio mesmo, pra nós entender também, outras pessoas que estão assistindo pra entender como é que foi essa novela, essa novela angolana, mexicana, brasileira. É uma novela angolana com o nome de Bungle Bangle. Bungle Bangle. Vamos explicar como é que foi essa novela. Quando é que entrou em contato contigo, como é que você chegou nas audições e como foi, e depois das audições, o que aconteceu? É, fiz um vídeo, né, na qual viralizou na internet. Assim que viralizou na internet, então eu cheguei até lá, na produtora, que você já sabe, eu não vou estar aqui a... Não, há pessoas que não sabem, às vezes... Na que? Na que? Não, há pessoas que não sabem, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes... Longe de mim, que era simplesmente uma peça teatral. O nome de Bungle Bangle. E muita gente pensa que eu estou lá, que eu estou bem... Já tens carro, já tens carro, já tens carro... Ah, achas que não? Já me falam, você está morando, está saindo na Cleu... Isso de alguma forma prejudica a tua graveta? Claro, prejudica. Sabe por que prejudica? Porque é assim... Quando uma produtora de renome dá a cara, dizendo que estou com a fulana, ou que vai ajudar a fulana, não precisa estar, nem o senhor dizendo que vai ajudar. Há outras produtoras que não têm muito peso. Sente medo. Sente medo. Sim, como é que eu vou mais chegar se ela já está até no babuá, o que é que eles vão fazer? Vão te parabenizar, não, mas parabéns, senhoras e senhora. Acaba prejudicando, porque se fosse até se eles tirassem-me só, pelo menos uma música, deixassem-me só, como eu estava falando na novela, deixassem-me só, pelo menos participar como figurante. E agora bater, oh, pelo menos só como figurante. Então, isso quer dizer que nas duas músicas que te prometeram, nem rascunho, não saiu, nem pelo menos só ir no estúdio gravar pelo menos uma música, pelo menos só fotou, gravar já o vídeo que não aconteceu nada. Me rascunho, pai, como eu disse, me rascunho. Isso não te levou à depressão? Foi isso aí mesmo, tá vendo? Tipo, me treinaram. Não, não me leva à depressão, também nem pra tanto. Vou ver uma coisa, sabe o que me leva à depressão? É saber que eu perdi meus pais, saber que eu perdi pessoas queridas, saber que eu já não tenho casa pra viver, saber que eu já não tenho o que comer. É saber, é isso que me leva à depressão. Doloroso foi, não vou dizer que não foi, foi porque pronto, todo mundo fica alegre, é a Clé. Ainda que fosse uma outra produtora de grande fenômeno, ia ficar alegre, me chamaram. Porque ia, você pensa, não é uma esperança? Deram esperança. Não, deram, deram esperança. Mas levar à depressão, eu já era o pai. Se o povo, o pai te mente, o pai do outro não pode te mentir. E atualmente, se votar, seria uma proposta da Clé? Atualmente. Olha, falando sério, o que é que eu falo sério? Não, tens a vontade. Olhando pra qual câmera? A câmera, estamos aqui. Não aceitaria. Não aceitaria? Não. Achas que eles não foram honestos contigo? Não foram. Eu preferia que me falasse a verdade. Olha, de momento, não temos como te apoiar. Portanto, podes continuar. Continua. E se der pra nós, né? Injetar com alguma coisa, um dinherozito, básico, nós vamos dar mais. De momento, nós não podemos receber. A produtora, aí, prontos. É normal. Porque o não, o não é uma palavra muito... As pessoas esquecem de exercitar a palavra não. O não é uma palavra muito importante na vida. Fula, não me empresta o teu carro? Não. Fula, não pode me dar 20 mil? Não. Evita estresse. Evita. A outra pessoa, pelo menos, já sabe a tua resposta. A 100.